Bem-vindo a mais um vídeo, você está no Projeto Chácara, hoje dando início na parte dos tanques, criação de peixe ornamental, peixe para consumo aqui da chácara. E para iniciar esse vídeo aí eu queria estar mandando um abraço para o pessoal que acompanha o canal, em especial para o Mario Kill, para o Van de Pasquale e para o Zig, do canal Aventura e Pássaros. Um canal bem bacana, você que curte aí ver animais em seu ambiente natural, dá um confere lá. E um abraço aí para o alemão, do operador da máquina, que se prontificou a vir fazer esse serviço hoje, que é um sábado, um abraço aí para o alemão então. Então é isso aí, trabalhando a PC ali ao fundo, roda a vinheta e voltamos a conversar um pouquinho mais mais com explicação aqui do espaço, o que que vai ser, enfim. Então, sem enrolação, vamos direto ao que interessa. Devido ao barulho da máquina trabalhando ontem, a gente achou melhor acabar o serviço e agora ir mostrando tudo o que foi feito e comentando. Em primeiro lugar, eu queria fazer um comentário dessa PC, é uma mini PC, uma das maiores na questão das minis. Dá uma reparada nessas árvores aqui, uma encortada uma na outra, para a máquina ficar passando no meio, sem precisar derrubar nenhuma árvore, nenhum pé de palmito. Serviço muito top, show de bola. Então, o primeiro take aqui, eu vou estar deixando o da limpeza, até, de repente, se você está chegando agora no canal, o primeiro vídeo do canal, a gente mostrou esse espaço e o primeiro tanque. Então, se quiser, dá um confere lá e agora eu vou estar largando o take da limpeza. Show de bola, a parte de limpeza, né? Enquanto o terreno aqui estava meio na capoeira, coberto de capim, digamos assim, até não dava para ter uma noção exata do tamanho, do espaço que a gente tem aqui, mas depois de limpo, até parece maior do que realmente é. Vamos falar agora sobre a escavação do tanque. Foi começado a escavar isso aqui primeiro. Eu queria chamar a atenção a um assunto. Por exemplo, assim, quando você vai contratar uma PC, uma mini PC, é bom que você tenha conhecimento do serviço, do operador, da máquina, e, a partir disso, então, explica o serviço e deixa ele trabalhar. Deixa o profissional fazer o serviço dele e ele sabe muito bem o que está fazendo. No caso da escavação no primeiro tanque, ele começou por esse canto aqui e eu estava ali acompanhando, de repente pensei, por que ele não começa de lá e não vem trazendo o nível do tapume de lá para cá? Não! Fiquei na minha, deixa ele fazer. Olha só, ele começou daqui e alcançou o mesmo nível lá na frente. Então, por exemplo, assim, insisto, relaxa e deixa ele fazer o serviço dele, não há pressa e, por exemplo, assim, quando você for contratar uma PC, já esteja preparado, por exemplo, assim, tu tem ideia de ah, vou precisar de três horas de serviço ou quatro horas, deixa uma grana a mais reservada e tu acaba te empolgando e vai fazendo uma hora a mais, vai abrindo uma valeta a mais, vai quebrando um barranco. Então, fica aí a dica e acompanhe o serviço da escavação do tanque agora. Então, esse tanque aqui, tamanho dele, ele ficou com aproximadamente seis a sete metros de comprimento por três de largo, isso na parte de baixo. Tempo que demorou para escavar ele, em torno de uma hora e quarenta e cinco minutos. O valor da hora dessa mini PC ali é R$ 190,00. É uma máquina pequena, mas é bastante forte. Ela é, devido ao fato de ser pequena, ela é um tanto quanto mais ágil. A concha dela favoreceu, porque era um pouquinho maior. E aqui a gente acabou afundando um pouco esse primeiro tanque que eu comentei, que está no primeiro vídeo. A princípio tinha sido escavado manualmente, na base de pá e de chadão, enfim. Então, foi só dado uma afundada um pouquinho a mais. Eu tenho alguma coisa de imagem, eu vou deixar para você dar uma acompanhada. A parte desse tanque aqui foi afundada aproximadamente uns 30 centímetros, mais ou menos, para escavar esse tanque, três metros por três, foi levado aproximadamente umas três a quatro tardes de trabalho. Eu diria alguma coisa em torno ali de umas 18 ou 20 horas manual. E a máquina para afundar 30 centímetros, em torno de cinco minutos, muito rápido. Então, por exemplo, tem serviço que não vale a pena fazer braçal. De repente, é questão de se programar, guardar uma verba ali e resolve tudo logo de uma vez. Para não estender demais esse vídeo aqui, com a parte do outro tanque, do aterro ali de cima, e falar qual que é o objetivo, qual tanque vai servir para que tipo de peixe. Até, inclusive, a gente tem um projeto ali para vir com umas caixas de água, desde a cisterna da coleta da água da chuva, do telhado, e vim descendo, mas isso aí é mais para frente, já em seguida, claro, no assunto dos tanques. Eu vou deixar por aí, para não ficar muito longo para você assistir. E, mais uma vez, queria agradecer ao Anderson, mais conhecido como pequeno, lá, operador da máquina. É isso. Abraço, tudo e bom. Valeu. Fui.